A expectativa é de um jogão aqui hoje, dois grandes times em campo. Acho que ninguém entra em campo hoje pensando em outra coisa além da vitória. A expectativa é de um jogão aqui hoje, dois grandes times em campo. Autoriza ali o juizão, está valendo! Que jogo! Lima. E o gol? Ele recua a bola para o goleiro, não pode pegar com a mão? A zaga adivinhou o que ele ia fazer e cortou o passe. Bruno. Cruzou bem. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Olha a tabelinha saindo. Que bela bola. Está na rede. Gol. E que belo gol. Está lá dentro. O passe matou a defesa e daí ele só teve o trabalho de tirar do goleiro. Lindo lance. Passe perfeito desse assim. O gol só não sai por azar, né? Dominou a bola com categoria. Que pintura. Lançou um certinho. Errou o passe. Era uma boa chance. Lindo cruzamento. Lindo cruzamento. Mandou para o gol. Fez bem em tentar. Quase entrou. Não dá para perder um gol desse. Ainda mais que o time perder no jogo, né? Lindo cruzamento. O gol. Eu sou da loucura. Eu sou da loucura. Uhul. Pode sair o gol. Olha o gol! Amplia uma vantagem. 2 a 0 agora. Precisão cirúrgica no canto esquerdo. Não dava para o goleiro chegar. Boa ação da defesa. Grande antecipação. Era um passe perigoso. Apareceu bem o zagueiro. O gol. Era uma bola perigosíssima. Foi bem a zaga. Alonso. Recuo com os pés. O goleiro tem que sair jogando. Ele cruzou. Seria um golaço de cabeça. Essa passou perto. Bela cabeçada. Aí ele entregou de bandeja para o zagueiro. Tirou o perigo da área. É escanteio. Mandou de cabeça. Não quis saber de brincadeira e tirou dali. Ele pode marcar dali. Chegou do perigo. Lucas. Matheus. Presente para o goleiro. Sem problemas. Foi bem e recuperou a bola. Lima. Cruzou certinho. Nossa. Que boa enfiada de bola. Pegou o goleiro. Eu achei que ele não chegaria. Goleiro bom é assim. Não precisa ficar pulando a toda hora. Basta se posicionar corretamente. Apareceu o zagueiro para tirar de chutão. Bom passe ali na frente. Pegou bem na bola. A torcida vibra. Gol. O cara botou essa bola com GPS lá no canto direito. Não tinha goleiro para defender essa bola. Acaba o primeiro tempo. Intervalo de jogo. Segue tudo indefinido.